Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem se fala é Paulo Aurich, comandante da Chipoptero de Escola Coração Eu vos apresento Ferribolt Bucky Bus que faz atravessir a colônia do Sacramento, Buenos Aires Amigos internautas, eu estou aqui dentro da minha combosa, da Cola Coração Está ventando muito lá fora, mas o objetivo aqui é o seguinte Como vocês vão ver nesse vídeo, eu estava em colônia do Sacramento E decidi de última hora que atravessaria com a combosa para o outro lado Claro, devido a alguns vídeos que eu vi, etc Um dia antes eu tirei um bocado de coisa, um quilo de carré que eu tinha aí Enrolei em papel filme, escondi ali no meio das roupas de frio E peguei outras coisas que eu tinha na geladeira E esconde isso aqui, esconde aquilo, manteiga, um envelope de ovos, não sei o que Mas acabei esquecendo algumas coisas na geladeira Conclusão, travessei, peguei o... Chegou no Bucky Bus, para entrar foi aquele negócio Primeiro tive que ir lá, pagar, fazer o cadastro para poder pagar E depois pegar o carro e entrar, botar ele em uma fila Depois voltar para dentro da estação novamente E fazer o check-in, passar pelaquela máquina Que vê se você está carregando arma Não tinha nada na mão, tudo deixei no carro Certo? Então foi só passar com a bolsazinha, com documento e mais nada Passar pelo raio-x, né? Beleza Mas chegando lá dentro, aí tu fica lá no meio da sala Sem muitas informações E tu vê o carro lá parado no pátio E você fica preocupado Ah, como é que eu vou agora pegar esse carro lá E ir para embarcar esse carro Como é que é o esquema? Né? Não é bom Chegando umas certas horas lá Aí quando começou a ativar, anunciou É... Deu muita gente, certo? Muita gente mesmo Se você não chegar duas horas antes da hora marcada para o barco sair Você não consegue embarcar, não Então tem que ser duas horas bem antes Eu cheguei oito horas, o barco ia sair dez e pouco Certo? E quando eu cuidei, tinha um filão E gente pra caramba Parece que todo mundo chega no mesmo horário E eu vou olhar, você chega a olhar e dizer desse jeito Poxa, não vai dar para esse pessoal embarcar todo e sair daqui dez e quinze, não São dois horários que tem só para o Buck Bus, né? Tem outra empresa também Não é só o Buck Bus É um terminal, mas tem o Buck Bus e tem um outro Certo? Uma outra empresa Eu não sei se as duas levam a carro Eu sei que o Buck Bus é que é apropriado para carro Bom, bom, aí está lá no meio daquela confusão toda Gente pra caramba esperando a hora de embarcar o navio O navio chega, aí quando ele chega ele já traz um grupo de pessoas do lado de lá, né? E aí desembarca aquilo tudo, babá E um pouco começa a embarcar o pessoal Aí eles anunciaram que todos que tivessem carro para embarcar Para se adiantar, passar no check-out E se adiantar, pegar uma escada que tinha do lado E descer e ir lá embaixo pegar o carro para embarcar o carro Então eu fui, assim mesmo desci, cheguei lá embaixo, peguei o carro Fiquei esperando até que todo mundo começasse a se movimentar para dentro do navio Até que eu fui, ainda fiquei, mandaram eu esperar um pouco Eu fiquei meio sem entender porquê Mas depois quando eu entrei eu vi É que os carros baixinhos, né? Vai tudo lá para dentro E os carros mais altos ficam na parte mais alta Um pouco antes de entrar para o estacionamento do navio O navio é enorme, um monstro de navio É um senhor barco, certo? E fica todo mundo fechado ali Depois não pode também ficar na área de carga das garagens, dos carros Tem que subir dois andares Para ir para o lugar dos passageiros Esperar uma hora e alguma coisa E aí chega a hora da saída Até que uma hora depois você chega Aí estamos na hora da saída E vamos lá Bom, a hora da saída Peguei o carro e passa Aí é aquela morosidade Porque o cara vai e para E o carro a carro é vistoriado E quando eu fui ver a vistoria Não tem nada a ver com o negócio de alimento De comida, de nada disso Eu fiquei até meio rendido O que eles querem ver é se você não está levando alguma coisa Se não está traficando, não está contrabandeando Mas nada de coisa sanitária Comida, alimentação, nada disso Isso aí tudo passa numa boa, tranquilo Foi até um, depois me senti até um meio idiota Guardando aquelas coisas todas Eu fiquei pensando Já pensou se os caras fazem uma revista bem detalhada Iria encontrar aquela carne enrolada Iria encontrar uma bandeja de ovos escondida Iria encontrar uma manteiga enrolada Iria encontrar um bocado de coisa assim meio escondida Eu até fiquei pensando se fosse o certo esconder ou se não Mas está tudo muito bem escondido Iria ser difícil Eu não sei que eles fossem muito detalhados E não dá para ser muito detalhados essas revistas Porque é um monte de carro para sair Então os caras fazem um pente fino Tem um cachorro para cheirar para ver se tem droga Certo, tem toda uma fiscalização Polícia Federal mesmo da Argentina Bom, passado isso, estou dentro da Argentina Pronto Só que um problema sério Meu celular não funciona sem celular, sem internet, sem nada Tu entra e não sabe nem para que lado vai E o meu objetivo era chegar logo lá em Buenos Aires E ir logo lá na Casa Rosada Ir lá na praça E visitar os pontos turísticos De Buenos Aires E também não era Não queria fazer uma coisa assim Esmiuçada, certo? Era ir no ponto No ponte principal Meu ponte principal era ir na praça mesmo Lá da Conhecer parte de Montevidéu O centro E ver também a Casa Rosada A praça lá da Da Três de Maio, né? Que é a praça de Maio Que é onde fica a maioria do poder lá de Na Argentina E isso aí O problema era esse Agora como chegar lá Sem internet, sem nada Do nada eu consegui Alguém me dando orientação Acabei indo lá para uma praça Bem próximo E lá nessa praça Era tranquilo, seguro Parei o carro E fiquei lá na praça Certo? E dali daquela praça É que eu fui ao centro de Buenos Aires Essa foi a minha entrada Esse vídeo que vocês vão ver agora É apenas na minha travessia De... Exatamente da colônia de Sacramento Na empresa do Buck Bus Que é o Ferry Boat É uma empresa Chamada Buck Bus É o Ferry Boat Embarquei no Ferry Boat Saí lá do outro lado Da Argentina E resolvi voltar pelo Brasil Pela Argentina Isso aí vocês vão ver Valeu Fui Pessoal Estou atravessando aqui Entre Uruguai e Argentina Isso aqui é o Buck Bus É o navio Que faz a travessia O meu carro não pode entrar Essa parte é a parte mais alta A outra parte é baixa Certo? Ela vai... É... Quer dizer Tem uma parte que sobe aqui Muitos carros já embarcaram Pega muitos carros aqui E... Os carros mais altos Ficaram aqui, ó Nesse ponto aqui Eu vou subir Porque é uma hora Uma hora É chão pra caramba Certo? Vou aderir Tem uma luz ali Que tá acesa No meu carro E vou ver Valeu Olha só Tem um shopping Aqui só de bebidas Ó Isso é no navio No Buck Bus E aqui tem um café Eu acho que eu vou tomar um cafezinho Sabe? Eu sei que é caro Mas eu ainda vou fazer convenção de moeda Não sei se aceita O peso O peso uruguaio Se aceitar o peso uruguaio Vou tomar um café Solamente um café Certo? O barco já começou a se mover Ainda não Ainda nem se movemos não Estamos parado ainda Certo? Estamos nos Aqui, ó Parte externa aqui Olha só Ah não Já começou a se mover Certo? Já estamos saindo do porto Agora pode contar uma hora Vamos ver se aceita aqui É dinheiro Uruguaio Peso Bom Acabei de tomar o café mais caro da minha vida Entendeu? Foram Cento e quarenta e dois Cento e quarenta e dois Peso Isso aí dá mais ou menos Uns Uns vinte e poucos reais Café caro, hein? Vacilei Dei perguntar o preço E logo pedi o café e Tomar Mas valeu Não caiu mais na outra Isso aqui é o Buck Bus Muito caro Tudo aqui é caro Tem aqui até um free shop Aqui, ó Free shop Tax free Vai lá ver o preço É mais caro Do que se você comprar Fora daqui No câmbio Câmbio aqui, ó Ainda tem gente Que faz câmbio aqui EXPERIÇÕES Um café é 24 reais Isso é demais, café com leite Certo, claro Que se diga que não foi só um café Foi um café com leite Bom, em algum lugar tem um assento Que é meu, mas aí Só vê tudo ocupado Esse cara que chega primeiro Ocupa o assento e pronto Quente, pegar por último Fica na 100 Até ficar vagando no navio Muita gente embarcou Vê se até que não ia dar tempo Mas deu Uma sorte, cidade lá E a parte mais frontal Do navio Muito show Engraçado, na estação não pode filmar Tem que pedir permissão Mas aqui ninguém fala nada Rolou uma pequena confusão Aqui é muito complicado, sabe É assim Embarca Vem, bota o carro numa fila Primeiro compra passagem Faz o check-in Embarca, bota o carro numa fila Depois vai pra Fazer o check-in Pra passar naquela No raio-x Aí depois que se passa no raio-x Aí fica aguardando no salão Aí uma hora lá Qualquer o rádio fala Pra as pessoas que tem carro E já procederam Embarque Aí pegam Uma escada Que é o que eles chamam de calheta Calheta, lá calheta Aí pega E desce E vai Pega o carro E embarca Quer dizer Tudo burocracia Certo E a gente fica Às vezes lá Boiando Eu fiquei boiando Um bocado de tempo Não entendi nada Quando o rádio falou Bom, eu fui lá pro carro ainda agora Aí o cara disse Que não podia ficar lá Craçada, né E eu tava lá Aí o cara disse Se quer eu subir lá Pro lado do passageiro Vai daqui direto Babá me indicou E eu fui Porque aí eu queria tomar um café Mas Cara Que café caro Nossa Não vou esquecer nunca Não tome café No bus Aliás Não toma nada Até aqui A troca de moeda Bem Bem caro Certo Brasil pagando R$7,25 R$7,25 Eu consegui R$7,30 Em alguma coisa R$7,30 E pouco Aqui R$7,25 Não é negócio Não Não é negócio não R$7,20 R$7,20 Vá R$7,30 Em uma coisa R$7,50 E pouco R$7,20 E pouco Não é negócio R$7,30 Vá E pouco R$7,30 E pouco E pouco R$7,50 E pouco E pouco Legenda Adriana Zanotto